E a delegada da Saúde da Praia, Ulardina Furtado, manifestou-se hoje preocupada com o aumento tímido do número de casos da Covid-19 nas últimas duas semanas. Numa entrevista à Infopress, apelou às pessoas a respeitarem as normas de prevenção, uma vez que o vírus da Sars-CoV-2 ainda está a circular e pode contribuir para o aumento de casos no Conselho da Praia. Ulardina Furtado disse ter notado nas últimas duas semanas um tímido aumento de casos de Covid-19 na capital, o que tem preocupado as autoridades de saúde. A preocupação, segundo disse, deve-se a outros fatores, visto que a vacinação está a decorrer muito bem. A delegada acredita que com a mudança de medidas as pessoas estão a aglomerar-se mais, estão a fazer festas e atividades que juntam pessoas. Justificou o seu apelo com o facto de ainda a população-alvo não estar toda vacinada, não haver ainda também imunidade de grupo e por estar a circular na Ilha de Santiago, a variante Delta. Obrigado. Obrigado.